Vamos conferir no vídeo de hoje este amplificador estéreo prontinho para utilização, ele vem até com ajuste de volume, segura aí! Está aqui o módulo amplificador, ele é baseado no circuito integrado PAN 8610, que está aqui embaixo deste dissipador de calor, um circuito integrado dedicado, já prontinho para utilização, ele está aqui nesta placa de circuito impresso, que facilita bastante o desenvolvimento do seu projeto, você quer melhorar o som do seu smartphone, do seu notebook, é uma alternativa muito boa! Aqui vão as caixas de som, hoje vamos fazer o teste com uma só, mas ligando aqui nas duas você tem um som estéreo, ajuste de volume prontinho aqui na placa, aqui você alimenta com 12 volts para obter a potência de até mais 2x15 watts nas duas saídas com um alto-falante de 4 ohms, E aqui você entra com o sinal, já tem um conector P2 aqui para você entrar com o sinal, com o cabinho P2 P2 estéreo, P2 é esse plugzinho de fone de ouvido, você tem a interface pronta com o seu notebook! Vamos verificar agora e fazer um teste sonoro com esse cara aqui, ver se está bacana a potência dele! Alimentando ele com 12 volts, temos um consumo de 30, ou melhor dizendo 29 miliamperes, alimentando sem carga, sem aplicarmos um sinal! Aqui está o LED on-board e é basicamente ele que está consumindo esta corrente do circuito! Ligamos aqui um cabinho P2 P2 estéreo para a saída de fone de ouvido do computador, você pode utilizar no seu notebook, alimentando com 12 volts, utilizando a caixinha de som aqui nos conectores KRE, Vamos regular o volume e ver se temos aqui um sinal bacana na saída do alto-falante! Quem acompanha o canal há bastante tempo e os nossos testes com amplificadores já deve até saber qual música que vamos botar para testar! É claro que seria o clássico mambo aqui que utilizamos nos testes de circuitos amplificadores, como você pode ouvir o sinal está saindo limpinho, bacana! Aumentando o volume, você já tem uma noção da potência sonora! Está com volume bom e sem distorção galera, fomos até quase o máximo de volume ali, não temos distorção! Vou aumentar um pouco o sinal no computador! Legal! E temos aqui então o circuito operando belezinha! E aqui você pode observar o consumo, veja aqui na fonte de alimentação, 30 miliamperes, se aumentar um pouquinho o volume, o consumo aumenta! Mas fica ali, até no máximo uns 100 miliamperes, deve passar um pouco mais disso com as duas caixas de som, está bem bacana! Está aí galera, mais uma excelente pedida aí no site da Usina Info, usinainfo.com.br, o link está aqui na descrição! É um modulozinho amplificador maravilhoso para você utilizar com um notebook, por exemplo, pois ele apresenta aí o sistema estéreo! Bacana mesmo! Comprovado o funcionamento e comprovado a excelente qualidade! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma